Muito bem, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais uma informação. E nesse vídeo de agora, gente, vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda 2022. Haverá aí algumas mudanças, né, que foi divulgado pela Receita Federal, inclusive está aqui no site gov.br. Receita Federal divulga as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física em 2022. A expectativa é que 34,1 milhões de declarações sejam enviadas. Então, presta atenção aqui na informação e vamos passar aqui em notícias sobre a declaração do IRPF 2022 para você, tá bom? Antes, eu já peço a você que está aqui pela primeira vez se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like no vídeo também, que é muito importante. A Receita Federal anunciou, na manhã da quinta-feira, dia 24 de fevereiro, as regras para a entrega da declaração do Imposto de Renda de 2022. O prazo de envio terá início às 8 horas do dia 7 de março e termina às 23 horas e 59 minutos do dia 29 de abril de 2022. Após essa data, o contribuinte que apresentar a declaração receberá multa pelo atraso. Então, pessoal, o início para você declarar o Imposto de Renda 2022 é de 7 de março até 29 de abril. Passando desse prazo, o contribuinte terá que pagar uma multa pelo atraso. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Auditor Fiscal Júlio César Vieira Gomes, a expectativa é de que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas até o final do prazo. Entre as novidades desse ano, estão o acesso ampliado, a declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e o pagamento de DAF via PIX. Então, gente, vamos lá para algumas mudanças, né? Então, como vocês sabem, é preciso declarar Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28 mil, R$ 559,70 no ano, entre outros requisitos também. Então, vou deixar o link aqui do site Governo Federal para que vocês possam ler direitinho aí sobre a declaração do IRPF 2022. Restituição e pagamento via PIX. Neste ano, também será possível receber a restituição do Imposto de Renda por PIX, desde que a chave PIX seja o CPF do titular da declaração. É importante destacar que não será possível informar a chave PIX diferente do CPF, ou seja, e-mails, telefones ou chaves aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento da restituição do Imposto de Renda. É que a data e ordem de crédito seguirão as priorizações instituídas em lei. Também será possível pagar com PIX a DAF emitida pelo Programa Aplicativo do Imposto de Renda, quando houver imposto a pagar. A DAF será emitida com QR Code, facilitando o pagamento. Cronograma de restituição. A restituição do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física e IRPF, referente ao exercício de 2022, ano-calendário de 2021, será efetuada em cinco lotes, no período de maio a setembro de 2022. Então, o primeiro lote será entregue dia 31 de maio de 2022, o segundo lote dia 30 de junho de 2022, o terceiro lote dia 29 de julho de 2022, quarto lote 31 de agosto de 2022 e o quinto lote dia 30 de setembro de 2022. É válido ressaltar, pessoal, que o contribuinte que entregar a sua declaração com mais antecedência, ele também vai receber a sua restituição com antecedência. Então, o contribuinte que resolver declarar o Imposto de Renda lá para o dia 25, 26 de abril, ele só vai receber lá para o quinto lote, que é dia 30 de setembro. Então, quanto mais rápido você fizer a entrega da sua declaração, mais rápido também você vai receber a sua restituição, com a exceção dos aposentados e pensionistas. Para quem é contribuinte, aposentado e pensionista do INSS, essas pessoas já recebem no primeiro lote, ok? Então, gente, esse aqui foi o nosso vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo no campo dos comentários, se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus! Tchau, 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 tchau!